Música Gente, de tantas histórias emocionantes, vamos ao terceiro microempreendedor vencedor da edição 2023. E o vencedor é Geramotos Geragri, fabricante de implementos agrícolas que tem como empreendedores Geraldo de Souza Mota e Marinete Moura Mota, casal de empreendedores vitoriosos, inventaram uma máquina para facilitar a vida dos agricultores familiares. E a gente vai ouvir essa história sensacional agora. Quando eu tinha seis anos de idade, meu pai já levava eu para a roça para trabalhar. Quando a gente morava na Mombassa, aí a gente estava na roça um dia, aí de repente apareceu, nunca nem tinha visto um trator de esteira na minha vida. Na hora que ele passou, que eu via que ele tratou na facilidade para limpar, catou para fazer tudo. Aí eu digo, rapaz, um dia eu ainda vou limpar a roça em cima de uma maquinazinha dessa. Aí eu peguei e fiquei com aquilo na minha cabeça toda a vida, me lembrando, me lembrando, só que o tempo foi passando, a gente tinha muita dificuldade na época. E nós éramos três irmãos lá em casa. Nasceu 18, mas foi criado 13. A gente trabalhava um dia de serviço naquele tempo, não comprava nem uma lata de óleo, né? Tinha muita gente que trabalhava até pela comida. Tinha gente que trabalhava pela... Se soubesse que tinha uma carne, a gente ia chamar assim e ia trabalhar só para almoçar. Era muito difícil lá em casa. A gente se deixasse em cima da mesa. O menino comia o cru. Eu vi o potencial do Geraldo, mas que ele sozinho não ia para frente. E aí a gente começou a andar juntos. Primeiro a gente iniciou com a Geramotos. A Geramotos, que é uma empresa de motos, peças e serviços. Quando foi em 99, sobrou o motor aí de uma moto Turuna, na minha alcina. Eu digo, agora vou fazer o meu sonho. Que eu não tinha esquecido. Depois, com continuidade, a gente criou a Geragre. Que aí a gente já vai colocar em prática o sonho do Geraldo. Que ele teve uns seis anos de idade, de uma máquina para trabalhar na roça. E aí a gente começou. Pegou o motor de moto, e criou um tipo, vamos dizer, um triciclo. Uma espécie de moto que tinha. Aí começou a nascer a Geragre. Geragre significa dizer uma nova geração para a agricultura. Agricultura familiar. A Geragre, desde sempre, ela foi uma empresa familiar. Aqui dentro a gente tem o criador da empresa, que é o Geraldo, meu pai. Ele é quem tem as ideias, é o gênio por trás do tudo. E juntamente com ele, eu trabalho no desenvolvimento das máquinas. Faço o desenvolvimento delas em CAD. E também os desenhos técnicos. Hoje eu tenho dois filhos de engenheiro mecânico. Eu não tenho estudo. Mas eu faço e depois meu filho desenha tudo e bota no documento. Hoje a gente vive numa realidade que não se tem mais mão de obra para trabalhar. Ninguém quer mais ir para o sol, para sofrer. Então as nossas ideias, as ideias que o Geraldo tem de colocar em prática, de melhorar a vida do pequeno agricultor. Que é na hora do plantar, do aradar, do roçar, do colher. Para tudo isso, o Geraldo tem uma ideia para colocar em prática. Hoje na Geragri, fabricamos mais de 20 produtos para a agricultura familiar. Desde roçadeiras, apulverizadores, cultivadores e sucadores. Eu, juntamente com a equipe de engenharia, produzimos da melhor maneira possível, voltado para a agricultura familiar, equipamentos com custo-benefício acessível, para que o agricultor possa hoje ter capacidade de produção sem que não tenha um trabalho muito árduo. podendo trabalhar menos tempo produzindo o quadro com o quíntuplo da produção que seria possível apenas com a mão de obra humana. Nosso projeto maior é montar a linha de produção do Geraldo da fábrica. Porque é um sonho. É o sonho dele. É o legado. Mas graças ao meu bom pai, a minha inteligência não afetou em nada. Muito pelo contrário. Cada dia surge mais ideia, mais ideia. Tem muita ideia dentro da minha cabeça para desenvolver. A Geragri veio para simplificar o trabalho do pequeno agricultor. Se Deus me ajudar, que aparecesse em minhas condições, que eu possa um dia ficar na minha área só desenvolvendo meus projetos e os outros fabricando, é a coisa que eu mais queria. Porque eu não queria morrer antes de eu desenvolver assim. ainda tem tanta máquina para mim. Eu sou o Geraldo de Sousa Moto da empresa GeraMotos. Vencedora na categoria microempresa. Do troféu Empreender 2023. O Geraldo é o nosso inventor inovador. Ele é um magaiva da vida. Tudo que você imaginar, ele cria. Se você chegar com um problema lá na nossa oficina, na nossa loja, o Geraldo resolve. Porque ele dorme, sonha, e quando é no outro dia, ele acorda com aquele sonho se tornando realidade. porque é Deus que dá para ele. Então, só agradecer a todos pelo apoio e esse prêmio que é muito importante para nós. É um momento muito importante para mim. Estou na empresa há pouco tempo, me formei como engenheiro mecânico e trouxe a mão de obra técnica para a empresa, mas para ele, eu acredito que seja muito relevante nesse momento. Porque ele está há mais de 30 anos nessa caminhada e traz inovação, traz criatividade, ideias que para o agricultor é uma solução inigualável. O cara está com a enxada, com o picarete na mão e chega uma máquina ali e multiplica o trabalho dele por 10, por 20, sem depender da mão de obra humana que hoje está muito difícil. Então, assim, a Geragre, ela traz, além dessa inovação também, custo-benefício para o pequeno agricultor e esse momento aqui é só o resultado desse esforço, dessa união que a gente tem, porque também a gente é uma empresa familiar e é do agro que vem tudo. Então, a gente agradece a todos vocês por tudo isso, por esse momento. Muito obrigado. Eu sou engenheira formada pela USP, o meu irmão também é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Piauí. Então, de um agricultor, porque a realidade do meu pai foi de onde ele veio e de onde é a maioria do nosso estado que sofre com a seca, veio a nossa empresa. Então, a gente quer mudar a realidade das pessoas, do pequeno, do que sofre no nosso sertão, porque a maioria do Ceará é sertão, a gente sabe. Então, a Geragre, ela veio para isso, para inovar, para levar eficiência para o campo e para melhorar a vida dos pequenos. Tudo o que eu sei fazer, eu tenho orgulho de ensinar as pessoas. Hoje eu tenho pessoas que foi daqui de Fortaleza e trabalha comigo, que era viciado em droga e hoje é trabalhador, deixou de usar droga. Não tem só um não, não tem mais. você pode ter certeza que aqui é só confiança muito em Deus e honestidade, que foi o que meu pai me ensinou. E é impressionante o testemunho da resiliência, da perseverança, do acreditar, da perspectiva mesmo de mostrar cada exemplo aqui é um exemplo de vida. e é isso que nos estimula. Parabéns, vou entregar agora, é uma família, esposo, filhos, está tudo aqui, isso ali. e é isso. E é isso. Obrigado.